Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, nesse vídeo vou tá falando aqui a respeito do Nobru, galera, ele acabou de abrir live aqui, como vocês podem ver, com 20 minutos, cara, e olha o que aconteceu com a live dele, esse vídeo foi removido por violar as políticas do YouTube sobre spam, práticas enganosas e golpes, cara, o que tá acontecendo, já é a segunda vez que acontece isso com o Nobru, cara, e pelo que eu sei, mano, você não pode ter, acho que 3 ou 4 punições do YouTube que você perde seu canal, mano, e já é a segunda vez que aconteceu isso com o Nobru, tá, e talvez ele vai falar alguma coisa no Instagram dele, eu não sei dizer muito bem sobre o que aconteceu, só sei que ele, meio que, acho que ele levou um strike, eu não sei ainda se ele levou ou se ele vai levar, ou se ele vai perder o canal dele, né, é correr risco de perder até o canal dele, mano, porque eu já perdi vários canais assim, E, mano, eu sei o quanto é difícil, eu sei o que ele tá passando, e, rapaziada, é isso, mano, é... é... desejem forças aí pro Nobru, porque, mano, tá sendo muito difícil pra ele, creio eu, porque, mano, tipo assim, o cara... tá lá, mano, o Nobru é o cara da cena do Free Fire no momento, cara, não tem, eu acho que... Ele tá sendo um dos maiores streamers de Free Fire no YouTube, mano, porque o cara é brabo pra caralho, beleza? E vou estar olhando aqui se ele postou alguma coisa nos stories do Instagram dele e já volto. É, rapaziada, eu acabei de entrar aqui no Instagram do Nobru, tá, e ele postou isso, cara, dizendo, de novo, desisto, é... mano, acho que ele, tipo assim, deve tá muito triste, porque ele tinha acabado de abrir a live dele, e, mano, ele vai, tipo, se ele não contestar esse strike, é... ele vai levar o strike sim, tem sete dias pra contestar isso, e, mano, eu falei, cara, vamos, tipo assim, mandar mensagens positivas pro Nobru, entendeu? É, pra ver se, mano, o cara cria forças, porque, mano, tá sendo muito difícil, acho que já é o segundo em uma semana que acontece isso com ele, tá bom? É, e, rapaziada, esse que foi o vídeo, mano, deixa o like, se inscreve no canal, e é nóis!